É você a pessoa que deu um nó cego em meu peito de apaixonado De apaixonado, é você a pessoa que deu um nó cego em meu peito De apaixonado, de apaixonado é você O mascarado que me trancou, mascarado que me trancou Nessa noite sem amor, nessa noite sem amor É você amigo, é você o inimigo, é você o perigo, é você É você amigo, é você o inimigo, você o perigo, é você É você a garra de fome que atormenta o presente, é você que mente muito É você a garra de fome que atormenta o presente, é você que mente muito Que me engana, que me rouba da vida Que me engana, que me rouba da vida Que me engana, que me rouba da vida É você a pessoa que deu o nó cego Em meu peito de apaixonado De apaixonado É você a pessoa que deu o nó cego Em meu peito de apaixonado De apaixonado É você O mascarado que me trancou O mascarado que me trancou Nessa noite sem amor Nessa noite sem amor É você amigo, o inimigo Você o perigo, é você É você amigo, você é o inimigo Você o perigo, é você É você a garra de fome Que atormenta o presente É você que mente muito É você a garra de fome Que atormenta o presente É você que mente muito Que me engana, que me rouba da vida Que me engana, que me rouba da vida Que me engana, que me rouba da vida É você amigo, é você o inimigo Você o perigo, é você É você amigo, você é o inimigo Você o perigo, é você É você a garra de fome É você a garra de fome É você Oh 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 Lisbolla Amém